Aqui é o Renato da Matemática e hoje a gente vai resolver uma questão do TJ. Se você gosta do meu conteúdo, clique em gostei e inscreva-se. Levantamento feito pela CRASP questionou qual reforma deve ser priorizada pelo governo. Entre as opções estavam os setores previdenciário, trabalhista, político, tributário e judiciário. Sendo que apenas um deles deveria ser apontado. O gráfico mostra a distribuição percentual arredondada dos votos por setor. Sabendo que o setor político recebeu 87 votos a mais que o setor judiciário, é correto afirmar que a média aritmética do número de apontamentos por setor foi igual a... Então a gente tem aqui o número de votos do setor político. O número de votos do setor político. E foi de 27%. Então vamos supor que esta retinha aqui seja o 27%. Ao mesmo tempo que o setor judiciário... O setor judiciário... Recebeu, judiciário, 15%. Então vamos lá. 15% seria a reforma judiciária. E 27% o político. Então vem. Aqui tem uma diferença entre os dois. A diferença vai corresponder a 27% menos 15%. 27% menos 15% corresponde a 12%. E estes 12% corresponderão aos 87 votos. Por quê? Porque o setor político recebeu 87 votos a mais que o setor judiciário. Portanto, aqui nós teremos esses 12% corresponde aos 87 votos. O autor quer a média aritmética do número de apontamentos por setor. Quantos setores a gente tem? 1, 2, 3, 4, 5 setores. Então a gente tem 100% dividido por 5. Ou seja, daria 20%. Então em 12% seria correspondente a 87 votos. E em 20% o total de votos seria x. Multiplicando em cruz nós obteremos o seguinte. 12x seria igual a 20 vezes 87. 20 vezes 87. Dá para eu passar o 12 dividindo. x é igual a 20 vezes 87 dividido por 12. Dá para dividir aqui o numerador e o denominador por 4. Portanto, 20 por 4 dá 5. Vezes 87. 12 por 4 resulta em 3. A gente sabe que 87 dividido por 3 corresponde a 29. Pensa assim. 90 por 3 dá 30. 87 é 3 a menos, portanto vai dar 29. Resultará então em 5 vezes 29. E 5 vezes 29 corresponderá a 145. Alternativa E.